A maioria das vezes, o aluno não consegue resolver um problema de matemática por não saber interpretar o enunciado. Por exemplo, temos aqui dois problemas que podem parecer simples de resolver, porém muitos estudantes ainda têm dificuldade na interpretação. Além disso, esses dois problemas envolvem dois conceitos importantíssimos da álgebra, que são os produtos notáveis e a equação do segundo grau. Tente resolver sozinho antes de olhar a resolução e deixe aí nos comentários se você conseguiu resolver ou teve dificuldade. Vamos à primeira questão, que é essa aqui. O quadrado do sucessor de um número somado a esse mesmo número e subtraído de 18 equivale a 11 quartos desse número. O triplo do número é igual a... Bom, como não sabemos qual é o número, vamos representar esse número por x. E como a questão fala sobre o quadrado do sucessor de um número, o sucessor é aquele que vem logo depois, ou seja, o sucessor de 4 é o 5, o sucessor de 5 é o 6. O que a gente conclui? Que para acharmos o sucessor de um número, basta somarmos 1 a esse número. Então, o sucessor de x será x mais 1. Beleza, agora vamos transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Veja bem, como a questão fala, o quadrado do sucessor de um número, como o sucessor é x mais 1, então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, somado a esse mesmo número, como o número é x, então, vai ficar mais x, e subtraído de 18, ou seja, menos 18, equivale, então, vai ser igual, a 11 quartos desse número, ou seja, 11 quartos de x. Como na matemática as preposições de, do e da significam multiplicação, então, vai ficar 11 quartos vezes x. Temos aqui uma multiplicação de uma fração por um número inteiro, quando não tem denominador, podemos colocar o 1 embaixo do x, então, vai ficar 11 vezes x é igual a 11x, e 4 vezes 1 é igual a 4, ou seja, 11 quartos desse número é 11 quartos de x, que é igual a 11x sobre 4, vamos colocar aqui. Show de bola, transformamos o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Veja bem, o quadrado do sucessor de um número, somado a esse mesmo número, e subtraído de 18, é igual a 11 quartos desse número. Vamos desenvolver essa potência aqui primeiro, vou escrever aqui embaixo, x mais 1 ao quadrado, cuidado que muita gente pensa que x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado, e isso está errado, galera. Isso aqui é um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? Não pode confundir isso, senão você vai errar a questão de bobeira. Vamos lá, vamos desenvolver esse produto notável, o quadrado do primeiro, o primeiro termo é x, o segundo termo é 1, então, o quadrado do primeiro vai ser x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, resolvendo essa multiplicação aqui do meio, e a potência vai ficar assim, x ao quadrado mais 2x mais 1, então, o desenvolvimento de x mais 1 ao quadrado, que é um produto notável, é x ao quadrado mais 2x mais 1, vamos substituir aqui em cima, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, mais x, vamos repetir aqui, menos 18, vamos repetir, igual a 11x sobre 4. reduzindo os termos semelhantes, x ao quadrado continua, 2x mais x é igual a 3x, mais 1 menos 18 é igual a menos 17, igual a 11x sobre 4. Esse 4 aqui está dividindo 11x, podemos passar ele lá para frente multiplicando, agora veja que quando eu pegar o 4, e passar para cá multiplicando, eu coloco toda essa expressão aqui entre parênteses, por que eu fiz isso? Porque o 4 vai multiplicar toda essa expressão, nós vamos usar a propriedade distributiva, beleza? Eu vou limpar aqui em cima para a gente continuar, começando pelo x ao quadrado, 4 vezes x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado, 4 vezes mais 3x é igual a mais 12x, agora, 4 vezes menos 17 é igual a menos 68, agora a gente vai pegar esse 11x que está desse lado, vamos passar ele lá para o outro lado, ele vai ficar negativo, então vai ficar menos 11x igual a zero. Organizando essa equação, 4x ao quadrado a gente repete, mais 12x menos 11x é igual a mais x, menos 68, a gente repete igual a zero, caímos em uma equação do segundo grau, 4x ao quadrado mais x menos 68 igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau, vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza, o primeiro passo é encontrar o a, o b e o c da equação do segundo grau. O a é o coeficiente do x ao quadrado, então, a é igual a 4, o b é o coeficiente do x, então, o b é igual a 1, e o c é o termo independente, ou seja, c é igual a menos 68. Agora que já encontramos o a, o b e o c da equação do segundo grau, basta substituirmos nas fórmulas para encontrarmos as raízes da equação. Vamos encontrar o delta primeiro? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como b é igual a 1, então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 65. 1 ao quadrado é igual a 1, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 65 é igual a 1.088. Então, delta vai ser igual a 1, mais 1.088, que é igual a 1.089. Encontramos o valor de delta, beleza? Agora que encontramos o valor de delta, vamos substituir na fórmula de Bhaskara para encontrarmos as raízes. x é igual a menos b, então, vamos lá, menos o b, como b é 1, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 1.089 é igual a 33, porque 33 ao quadrado é igual a 1.089, então, vai ficar menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é 33, tudo isso sobre 2 vezes o a. Na equação do segundo grau, temos duas raízes, x₁ e x₂, ou alguns professores falam x' e x₂'. Uma raiz é com mais e a outra raiz é com menos. Então, vamos achar o x₁, vai ficar menos 1, mais 33 sobre 8, menos 1, mais 33 é igual a 32, então, x₁ vai ser 32 dividido por 8, que é igual a 4. Achamos a primeira raiz da equação. Agora, vamos encontrar a segunda raiz, a segunda raiz é com menos, então, vai ficar menos 1, menos 33 sobre 8, menos 1, menos 33, é igual a menos 34, então, x₂ vai ficar menos 34 dividido por 8. Fazendo essa divisão, x₂ vai ser igual a menos 4,25. Beleza, temos as duas raízes, 4 e menos 4,25. Essa segunda raiz aqui, que é o menos 4,25, não vai servir para a gente, porque não temos nenhuma resposta negativa. Então, só vai servir o x igual a 4. Vou colocar aqui, x igual a 4. Ué, professor, mas não tem nenhuma opção com essa resposta. É claro que não tem. Olha a pergunta da questão. O triplo do número é igual a... Se o número é x, o triplo do número é 3x. Como x é igual a 4, então, vai ser 3 vezes 4, que é igual a 12. Resposta correta, letra B. Beleza, galera? Vamos para a segunda questão, que é essa aqui. O dobro de um número natural somado ao quadrado de seu sucessor equivale a 166. Qual é esse número? Bom, vamos representar o número por x. Já sabemos que o sucessor de um número, basta somar 1 a ele. Então, o sucessor de x é x mais 1. E agora, vamos transformar da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Olha só, o dobro de um número natural, se o número é x, o dobro é 2x, somado ao quadrado de seu sucessor, então, mais x mais 1 ao quadrado, somado ao quadrado de seu sucessor, equivale, ou seja, é igual a 166. Resolvendo essa potência aqui, que é um produto notável, vai ficar assim. Vou repetir o 2x. Desenvolvendo o produto notável, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é igual a 1. Vamos pegar o 166, jogar para o outro lado, vai ficar menos 166, igual a zero. Organizando essa equação, x ao quadrado vai ficar na frente, 2x mais 2x é igual a mais 4x, mais 1 menos 166, é igual a menos 165, igual a zero. x ao quadrado mais 4x menos 165, igual a zero. Temos uma equação do segundo grau. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Beleza? O primeiro passo é encontrar o A, o B e o C da equação do segundo grau. Como o A é o coeficiente do x ao quadrado, o A é igual a 1. O B é o coeficiente do x, então, B é igual a 4. E o C é o termo independente, C é igual a menos 165. Vamos substituir aqui para acharmos o Δ. Δ é igual a B ao quadrado, como o B é igual a 4, então, vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 165. Resolvendo aqui, o 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 165, isso é igual a 660. Então, Δ vai ser igual a 16 mais 660, Δ é igual a 676. Beleza, encontramos o valor de Δ. Vamos dar uma organizada aqui para a gente continuar. Eu vou dar uma limpada aqui, vou colocar o Δ aqui nesse cantinho e vou subir com essa equação para a gente resolver. Valeu? Bom, como já encontramos o valor de Δ, basta substituirmos na fórmula de Bhaskara, para encontrarmos as raízes da equação. x é igual a menos B, mais ou menos raiz de Δ sobre 2A. Como B é igual a 4, x é igual a menos B, que é menos 4, mais ou menos a raiz de Δ, a raiz de 676 é igual a 26, porque 26² é igual a 676. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos 26, que é a raiz do Δ, tudo isso sobre 2 vezes o A, que é 1. Temos duas raízes, a primeira raiz, que é o x₁, vai ser com mais, e a segunda raiz, que é o x₂, vai ser com menos. Beleza? Então, x₁ é menos 4, mais 26 sobre 2, e o x₂ é menos 4, menos 26 sobre 2. Achando a primeira raiz aqui, que é o x₁, menos 4, mais 26, isso é igual a 22, 22 dividido por 2, x₁ é igual a 11, encontramos a primeira raiz. Segunda raiz, que é o x₂, menos 4, menos 26 sobre 2, menos 4, menos 26, é igual a menos 30, e menos 30 dividido por 2, é igual a menos 15. Então, x₂ é igual a menos 15, encontramos as duas raízes, 11 e menos 15. Agora, vejam que temos essas duas opções, a letra C é 11, e a letra E é menos 15. Qual das duas nós vamos marcar? Preste atenção no que a questão falou, o dobro de um número natural. Menos 15 não é um número natural, é um número inteiro, então, menos 15 não serve para a gente, então, x vai ser igual a 11, resposta correta é a letra C. Beleza, galera? O menos 15 não é um número natural. Show de bola! Agora, eu vou deixar uma questão para vocês, que é essa aqui, o quadrado de um número natural somado com o quadrado de seu sucessor é igual a 85. Qual é esse número? Agora, com você, eu queria que você resolvesse essa questão e deixasse nos comentários a sua resolução e sua resposta, que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo para vocês, valeu? Chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, não esqueça de se inscrever no canal e deixe aquele like aí, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer, valeu? Um abração aí do professor Robson Lierz, espero você na próxima aula. E aí E aí E aí